Ter que lidar com seu cão agitado durante a noite é uma situação comum e também desanimadora para qualquer tutor. Muitas vezes esses comportamentos podem acabar afetando a relação com o animal. Não desanime, se você proporcionar uma rotina que seja adaptada às necessidades do seu cão, ele com certeza será muito mais feliz e cooperativo. Alguns tutores acabam acostumando os cães a dormirem no mesmo quarto ou até na mesma cama quando são filhotes. Por mais que seja tentador levar aquele cãozinho tão fofinho para dormir junto com você, é aconselhável que não o faça. Acostumá-lo a dormir na mesma cama ou até mesmo no seu quarto pode trazer hábitos indesejados no futuro, como agitação e latidos durante a noite. Impedi-lo de dormir no mesmo ambiente que você depois que ele já se acostumou pode não ser uma tarefa fácil. No caso do cão nunca ter dormido junto com o tutor e mesmo assim apresentar um comportamento inquieto durante a hora de dormir, é muito provável que ele esteja com muita energia e disposição acumuladas. Se você oferecer uma rotina saudável com uma dieta balanceada e atividades físicas diárias que supram as necessidades do seu cãozinho, é pouco provável que ele continue sendo excessivamente agitado. Se o problema persistir, leve seu cão ao veterinário. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais.